A PM procura os criminosos que mataram por disparos de arma de fogo um homem de 31 anos. O crime aconteceu na região conhecida como Campo do Cruzeirinho, no bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares. Quantidade de drogas e dinheiro estava com a vítima. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o repórter Ivan Duarte, ao vivo. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite para você também. Boa noite a todos que acompanham o MG Record. Este crime foi registrado na noite de ontem, na rua Manaus, ali no Campo do Cruzeirinho, no bairro Santa Terezinha. A vítima foi identificada. O nome dele é Felipe de Freitas. Os militares foram ao local após serem acionados por testemunhas que escutaram os disparos de arma de fogo, mas encontraram o rapaz sem vida. A área do crime foi isolada para os trabalhos periciais. A perícia constatou que Felipe foi atingido na cabeça, nas costas, no braço esquerdo e na perna esquerda. No local do crime, um revólver calibre .38, seis cápsulas do mesmo calibre e também sete munições deflagradas, calibre .357, 357, foram recolhidas. E ainda, no bolso da vítima, foram encontradas 68 pedras de craque e R$ 386,00 em dinheiro. Após os trabalhos de praxe, o corpo de Felipe foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Governador Valadares. A polícia já tem os nomes dos suspeitos deste homicídio e estão à procura deles. A motivação para este crime também é objeto de apuração por parte da Polícia Civil. Saulo.